A Clube, você já conhece! Líder absoluta de audiência no Distrito Federal, a rádio das grandes promoções Lembrei que tô bom guiado E das melhores vinhetas Homem, eu vou falar pro meu amor que eu tô sofrendo por amor Clube FM, agora chegou a hora de juntar a nossa história de sucesso com a sua A Felice é a rede que mais cresce no país A rede de rádios que mais aumenta a audiência dos seus afiliados Clube FM Brasil, juntos! Vamos construir o futuro da comunicação na sua região Tá na Clube, tá bom demais!